O que é que Ivan fazia? Ele conversava com o dono da empresa, da Brinco Mobil era seu Valdemar, ele negociava o percentual de quanto era, como também com a Graf7, a editora moderna que já foi agora depois de 2016, 2017 e essa do Rio de Janeiro. Então ele negociava o percentual, ele pegava o dinheiro, teve ocasião de voos que ele fazia, trazia voos fretados com dinheiro e em 2012 houve um voo que veio do Rio de Janeiro, ele foi pegar um milhão de reais no Rio de Janeiro que era da Cruz Vermelha para as eleições de 2012. Ele veio para o aeroporto, parou no hangar do estado, já era tarde, ele ficou receoso de não conhecer a pessoa que estava lá e uma pessoa chamada Bernardo, que era quem ia para acompanhá-lo e esperaram ele lá. Bernardo tinha ido e não tinha chegado lá, aí eu entrei em contato com o coronel Chaves, o coronel Chaves se dirigiu ao hangar e eu me encontrei com ele no meio do caminho para que levasse o dinheiro e o dinheiro foi para a casa de uma companhia minha, o valor de um milhão de reais e esse dinheiro foi destinado à campanha de 2012. O dinheiro veio do Rio de Janeiro, que quem caminhou foi Daniel da Cruz Vermelha. Em 2014, em 2014 ocorreu uma outra viagem em que ele chegou também novamente lá para o hangar do estado, o coronel Chaves estava lá junto com o Bernardo e aí vinha mais de um milhão nesse valor e esse dinheiro foi levado à casa de Bernardo. E esse dinheiro, ele foi gasto na campanha de 2014.